Os trabalhadores metalúrgicos de Caxias do Sul representam a principal categoria da cidade. No final de 2011 e começo de 2012, a indústria metalúrgica de Caxias do Sul contava com 55.224 funcionários. Em 2016, são 35 mil trabalhadores no setor. E em dois anos, um revés de aproximadamente 15 mil demissões. E com toda a instabilidade econômica em que o país se encontra, a situação fica complicada para esta categoria que tanto representa para a cidade e para a região. E desde o dia 16 de junho, os trabalhadores e empresários estão em negociação do dissídio 2016. Pela manhã, aconteceu mais uma etapa da Convenção Coletiva 2016. Essa é a quarta reunião feita entre o Sindicato dos Metalúrgicos, que representa os trabalhadores, e o CIMEX, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, que representa a classe patronal. E a gente conversou com os representantes desses dois sindicatos para entender tudo o que foi conversado e abordado nesta reunião. Realmares Lavieiro é presidente do CIMEX, Sindicato das Indústrias da classe patronal. Ele está otimista em relação à reunião ocorrida nesta terça-feira. Na verdade, hoje nós tínhamos ficado de apresentar uma contra-proposta, agora, a partir da proposta que veio do Sindicato dos Trabalhadores. Aí nós apresentamos, então, a nossa proposta, que foi, então, a gente já vinha falando na dificuldade que nós tínhamos. Esse ano seria quase que impossível de se ter algum aumento, mas aí, num esforço, nós vamos, então, antecipar 2%. Nós já tínhamos colocado 4% em janeiro, então, vamos para 2% a partir de junho, aí, depois, os 4%, e, no final, somando tudo 7%, então, em abril, o aumento total. Então, não é, não é, ele é cumulativo, né? Então, 2% seria agora, depois, então, no cumulativo, 4% em janeiro e, no cumulativo, 7% final, então, que seria o índice final. Um grande esforço, eu acho que houve um grande avanço, né? Em cima dessa, que todo mundo sabe, que não é novidade, a dificuldade que hoje as empresas estão passando. E qual foi o saldo, assim, após a apresentação da proposta, hein? Não, eu acho que, acredito que foi bem aceito pela parte do sindicato, vendo o nosso esforço e esse avanço que teve, a partir da primeira proposta, né? Eu acho que estamos caminhando, então, para, eu acho, nos aproximar muito e fechar essa negociação esse ano. Mas esse otimismo da classe patronal não se estende aos representantes dos trabalhadores. O presidente Claudecir Monsani ressaltou a posição do sindicato e qual o sentimento dos trabalhadores quanto ao desenvolvimento das tratativas. A gente debateu uma série de situações lá, sempre envolvendo a questão financeira do trabalhador, mas com um posicionamento tão ofensivo e radical por parte do empresarial com a classe trabalhadora e com tudo que vem acontecendo no nosso país, esse ataque com os direitos e hoje o patronal, ele se colocou numa posição desta forma, de atacar o direito do trabalhador, atacar a melhor condição de vida para todos os trabalhadores, que o sindicato, no longo do tempo, luta. E a gente acha que essa proposta não é viável de aceitar. E vamos continuar conversando com os trabalhadores, mobilizando os trabalhadores, convidando para que eles se unam nessa luta, que é uma luta de todos os trabalhadores, não só do sindicato, mas de toda a categoria. Não tem como a gente aceitar um aumento para março do ano que vem. Isso é, de certa forma, mais que um desrespeito, sinceridade nossa, que a gente está perdendo a paciência com essa situação, porque não dá para a gente estar indo para a mesa de negociação e vendo algumas colocações de uma forma como se fosse piada ou coisa desse tipo. Um desrespeito muito grande com o trabalhador que tanto fez por essa cidade, por essa região. E esse contato que vocês têm com os trabalhadores, o que eles dizem quanto a essa relação e essas propostas apresentadas? É, na verdade, saiu uma série de palavras lá, enfim, mas assim, todas no sentido que menos que a inflação, não tem como a gente fazer qualquer tipo de acordo, porque, na verdade, quem sente na pele e quem trabalha no dia a dia são eles. E a gente aqui só está levando para o patronal o posicionamento deles e o pedido deles. Infelizmente, nem isso eles estão fazendo, né? Eu falei aí num outro momento que o patronal imagina que o trabalhador não tem sentimento, ele não tem ambição, né? E é pelo contrário, a nossa categoria aqui é uma categoria qualificada, inteligente, preparada e que sabe fazer as somas também, né? Eles não vêm tentar nos enganar porque o pessoal sabe fazer as somas. E eles não tratam o trabalhador que nem máquina ou que nem bicho. Eles merecem muito mais respeito se algum dia eles tiveram algum respeito pelo trabalhador aqui. Na reunião realizada hoje, não foi possível chegar a um acordo e não há expectativa para um próximo encontro.